É, deu ruim, acreditei na sua carinha de inocente É, doeu sim, mas eu pensei que você era diferente Os meus amigos sabiam e não me falaram Me viram feliz, ficaram de bico calado Mas quando eu descobri, já tava apaixonado Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Ah, 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 ah Nem parecia, mas enfim Desce no salto, cai no piseiro e disse aos paróis da pisadinha, bebê Chama, meu irmão É, deu ruim, acreditei na sua carinha de inocente É, doeu sim, mas eu pensei que você era diferente Os meus amigos sabiam e não me falaram Me viram feliz, ficaram de bico calado Mas quando eu descobri, já tava apaixonado Não parecia, não, não parecia Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Não parecia, não, não parecia Carinha de bebê e alma de rapariga Não parecia, não, não parecia Quando eu percebi, tava chamando ela de vida Música Sem modéstia, aumenta o som e prepara o limite de fim Arnaldo Gravações, de Nazaré, do Piauí Parei, pensei, passei outra vez Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outro e mente sem ficar com outra pessoa Não vou não, já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais com grave Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Chama no piseiro, bebê Joga água, filho A torre de cereja Não vou não, já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais com grave Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Aumenta o sono para ir dar, bebê Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma habilidade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma habilidade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí E o Sambarões da Pisaguinha respeita a firma, filha E todo dia ela briga comigo Me chama de safado, me dá tapa na cara Então fala, 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 fala Vou me deixar de cachinho, só pra festa comigo Não deixa eu beber Minhas amigas falam, sou a mulher que mora em você Mas não é bem assim, não tem um lado bom também Ela me dá carinho, vou me deixar sozinho Me faz amor como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais de ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais de ninguém Me maltrata, mas faz bem E todo dia ela briga comigo Me chama de safado, me dá tapa na cara Então fala, 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 fala Vou me deixar de cachinho, só pra festa comigo Não deixa eu beber Minhas amigas falam, sou a mulher que mora em você Mas não é bem assim, não tem um lado bom também Ela me dá carinho, vou me deixar sozinho Ela me dá carinho, vou me deixar sozinho Me faz amor como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais de ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais de ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais de ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais de ninguém Me maltrata mais pra gente Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Eita! Diz que tu é rapariga, mas vai ser minha Eu vou levar tudo aqui Vem! Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Fazer o que se a gente se apaixona? Não dá pra negar Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou levar você Vou levar você Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Como é que tu me aparece do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado Não tem chance de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Dona me chama, não se não eu vou Dona me chama, não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Não me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Como é que tu me aparece do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Já superei você Ficou no passado Dona me chama, não se não eu vou Dona me chama, não se não eu vou Dona me chama, não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Só me faz um favor Dona me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Dona me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Eita só menino Pra judiar seu coração Isso é pra nós Eita só menino Eita só menino Me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei que esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Esse coração combate Mas essa não é minha parte A minha parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá Pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é saber que ela não vem Pra judiar seu coração Diz que denúncia Tô te odiando seu coração, bebê Me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei que esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Esse coração combate Mas essa não é minha parte A minha parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá Pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueijada Acorda sem ninguém A minha parte é saber que ela não vem Arnaldo Gravações De Nazaré, do Piauí Eu já passei em casa Troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da rosa Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, 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 bora Com o piseiro Bora, bora, bora Mentei dança de vaqueiro Bora, bora, bora Mentei na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão E bora, bora, bora E bora com o piseiro Bora, bora, bora Mentei dança de vaqueiro Bora, bora, bora Mentei na pressão Esse é o som Pra tocar em todos os paredões do Brasil Já passa, menino E essa é a barragem da pisadinha Aumenta o som Bota no doze É doze por outro Que negócio aqui Cuida Eu já passei em casa Troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da rosa Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Eu já passei em casa Troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da rosa Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, 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 bora Bora pro piseiro Bora, bora, bora Mentei dança de vaqueiro Bora, bora, bora Mentei na pressão Esse é o som Que vai tocar no paredão Bora, bora, bora Bora, bora pro piseiro Bora, bora, bora Mentei dança de vaqueiro Bora, bora, bora Mentei na pressão Esse é o som Pra tocar no São João Vem, Jesus Joga Joga no piseiro 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 Desce o som Fica no piseiro Se joga Se ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei por de cavalo E ela nem me olhou Só queria os playboy Me ajuda por favor Mas eu comprei uns dadinhos Minha vida me orou Eu enchi minha fazenda Tô rico, meu amor Vou sentar no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós devem fumar paieiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós devem fumar paieiro Eu sento no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós devem fumar paieiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós devem fumar paieiro Aumenta o som na rodeola E bota pra tocar Que é repertório no farão Ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei por de cavalo E ela nem me olhou Só queria os playboy Me ajuda por favor Mas eu comprei uns dadinhos Minha vida me orou Eu enchi minha fazenda Tô rico meu amor Olha aqui Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Nós devem fumar paieiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Tô rico meu amor Você não conhece Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paê Senta no fazendeiro, bebê Olha papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Olha papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Cinco da manhã, papai me ligou Aô meu filho, onde é que tu entrou? Papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Desculpe, eu só lamento Papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Me desculpe, olha papai, me empresta o carro Eu vi minha namorada Engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Engarrafamento, cachaça pra todo lado Eu só lamento, eu só lamento Arnaldo Gravações, de Nazaré, do Piauí Olha papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Cinco da manhã, papai me ligou Aô meu filho, onde é que tu entrou? Papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Engarrafamento, cachaça pra todo lado Desculpe, eu só lamento Papai, me empresta o carro, eu vi minha namorada Chava, chame noção ali, bebê Ei, já sabe, é caída sem compromisso Alô, Christian Bell, eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe do que eu tô falando A gente não tá certo, mas continua tentando E tanto ela bater na mesma tecla, ela quebrou E tanto volta a lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, você me usa e depois você vai Tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, 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 você me usa e depois você vai Tô precisando disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Você me usa e depois você vai E você me usa e depois você vai Olha só que faz uma rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Eu já pagava caro pra não se apegar Pois só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa Destruiu a minha casa E pior que eu tava errado, tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Eu já pagava apaixonada Eu já pagava caro pra não se apegar Pois só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Eita vida é a minha vida Arnaldo Gravações De Nazaré, Piauí Meu estilo de vida Eu vou mudar completamente Vou morar no sítio Numa casa com alpente Vou comprar cavalo Vou correr maquejada Só vou curtir piseiro Não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto Pela estrada de bala Acorda de manhã Escutando o cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais hoje ao gel Já coloquei a porta Entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gato Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão Em uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gato Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão Em uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Chama no grau Vaqueirama de todo o Brasil Oh, tá muito bom Meu estilo de vida Eu vou mudar completamente Vou morar no sítio Numa casa com rompê Vou comprar cavalo Vou correr maquejada Só vou curtir piseiro Só vou mais pra balada Vou trocar o asfalto Pela estrada de bala Acorda de manhã Escutando o cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei a bota E trepa a turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gato Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão Em uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gato Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão Em uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Chama seu índio para o gaiqueiro Para o safoneiro Para o cacapuco Para o mexicano E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar E vai querer voltar de vez É muito sentimento envolvido É muito sentimento envolvido Só uma semana pra você voltar Um prazer sentindo E nada que eu fazia era o suficiente E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo Me vai querer voltar Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo Me vai querer voltar de vez Me vai querer voltar de vez Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Ei, musicão Parceiro, beleza, caminhão Espera aí Um salto alto pelo par de portas Parcou a vida louca na cidade Pra morar, mas eu na roça Trocou O carro importado no cavalo Tarreada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada Ela é a rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais Um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta No nosso ninho Vou dar de presente a ela Vou dar de presente a ela O vaqueiro Salto alto pelo par de portas Parcou a vida louca na cidade Pra morar, mas eu na roça O carro importado no cavalo Tarreada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Não valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta No nosso ninho Vou dar de presente a ela No nosso ninho Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de solteiro Chamei lá com os amigos Me chamou as amigas Mostrou o videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storiesim Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesim Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Um storiesim Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesim Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Bateu saudade de mim Então liga Pra quem terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de solteiro Chamei logo os amigos Me chamou as amigas Mostrou o videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storiesim Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesim Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Um storiesim Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um storiesim Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Pra bater saudade do barão, bebê Respeita, filha, irmã Pá, pá, pá Rerê, le, re, re Rerê, le, re Rerê, are Rerê, le, re Rerê, le, re Rerê, le, re A repetitive A Нам Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Não é com solane, mas eu vou voçar meu dia a dia Porque eu sou coitinho da putaria Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda mar ouvindo os carros cheios de novinha Arrasta pra cima, arrasta Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Uma carrada de mulher, tudo louca de loucinha Arrasta pra cima, arrasta aí pra cima Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Não é com solane, mas eu vou mostrar meu dia a dia Porque eu sou coitinho da putaria Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda mar ouvindo os carros cheios de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Uma carrada de curioso, arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima Tô me acabando de beber Falhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou A gente terminou Ela tá lá Com as amiguinhas Voltando pra adorar Tá de shortinho curto Descendo até o chão Calda rebolada É um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aí pra nós Renatinha vai estar lá Segundo o Remédio Pra dor de cabeça Com Renatinha de manhã De tarde e de noite Chama Tô me acabando de beber Manhã não está grande Tempo de morrer A gente terminou Ela tá lá Com as amiguinhas Voltando pra adorar Tá de shortinho curto Descendo até o chão Calda rebolada É um chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aí pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aí pra nós Isso é barragem Vem pegando e vem trabalhando Quem vai bater assim agora É o cavalo de ouro O campeão das vaquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar E seu tênis é de um campeão Por isso a galera endoida E quer ter um filho Nesse garanhão Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o comissado Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o comissado Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Quem vai bater assim agora É o cavalo de ouro O campeão das vaquejadas Ele derruba qualquer touro Ele nasceu pra brilhar E seu tênis é de um campeão Por isso a galera endoida E quer ter um filho Desse garanhão Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o comissado Quem entrou na pista agora Foi meu cavalo dourado A boiada chega a treme Quando ver o comissado Pra tocar em todos os paredões do Brasil Então nós vaquejaram de norte a sul Do Maí Comissado sul A boiada Chama meu cavalo dourado Pra tocar em todos os paredões do Brasil Mas ela não entende Eu, eu o, eu o, eu Eu am Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti